Ferramentas Kennedy, é confiável, é seguro, vale a pena? Muita gente quer comprar vários equipamentos, ferramentas nesse site, fica com medo né galera? Tem diversas promoções, tá falando aqui que tem um frete grátis pra todo o Brasil, mas será que vale a pena? Vou trazer pra vocês o reclame aqui pra gente ver a nota, vou fazer a verificação nesse site aqui pra gente ver se é seguro, porque segundo o Serasa tem muito site falso, beleza? E no final caso você queira, eu vou trazer cupom de desconto do site Ferramentas Kennedy pra você Lembrando que todos os links estão na descrição e no comentário fixado, beleza pessoal? É só você clicar e acessar Galera, primeira coisa, esse aqui é o site oficial da Ferramentas Kennedy, ok? Como que você sabe? Porque eu já fiz a verificação, bacana? Porque segundo o Serasa aqui, tá falando pra gente ter cuidado com sites fake, sites falsos né? Desconfiou de um endereço na internet? Conheça três ações preventivas para verificar se um site é falso e não cai em golpes Infelizmente galera, no Brasil tem vários fakes né? Sites aí falsos E eu vou te ensinar né? Nesse vídeo, vou fazer a verificação desses sites Você pode dar pausa e ler essa matéria se você quiser Mas resumindo, vou entrar nesse site aqui que eu já verifiquei Vou copiar a URL Lembrando, essa URL verificada já está na descrição, no comentário fixado Vou no site de verificação qualquer, colo e mando verificar, beleza? Espero o carregamento, esse site vai fazer a varredura completa da plataforma É só a gente aguardar um pouco, pronto, já saiu a nota Lembrando, verde é ótimo, amarelo é mais ou menos e vermelho é ruim, beleza? Está aqui, distribuidora de ferramentas Kennedy, CNPJ Então já traz uma segurança, parece que o site realmente é oficial né? Tem CNPJ, nome da empresa, LTDA O Google fala que ele é popular, esse site aparece em vários resultados do Google Isso é interessante Reputação né? Reclama aqui, nota de 6 Então o Reclama aqui está falando que precisa ter atenção com esse ponto Daqui a pouco a gente vai verificar, beleza? Tempo de registro, 16 anos Isso aqui é um tempo muito bom né galera? A gente traz uma confiança melhor para a plataforma Categoria do domínio popular, vários brasileiros utilizam isso HTTPS é ativo, é um selo válido, isso é bom E o SSL também está ativo, isso é contra, é uma segurança contra invasores Isso é bem legal Então, passou no filtro aqui, somente esse aqui ficou amarelinho que a gente vai verificar Bora no Reclama aqui No Reclama aqui eu entrei né galera? Reclama aqui, bacana Aí eu coloquei aqui ferramentas Kennedy A gente vai baixar aqui para a gente ver a nota dele Beleza? Nota 7 Beleza? Então nota 7 Isso aqui é bom ou ruim galera? Isso aqui é a nota o que? Mediana Poderia ser melhor ainda Ah Ricardo, está 7 aqui e aqui está 6 É porque é arredonda, isso aqui sempre muda essas notas Aqui tem um vídeo que você pode assistir Eu não vou dar play para não tomar strike A gente vê que tem o telefone de atendimento deles aqui Caso você tenha algum problema Então traz uma segurança melhor Na minha opinião dá para comprar 7 é uma nota boa, como o próprio site fala aqui Beleza? Então ele está aqui 68 mil visualizações Tem um período ali Beleza? Legal Ah Ricardo, decidi comprar Como que eu faço? Você vai acessar o link da descrição Para cair nessa página aqui Que já é o link verificado Para você não cair em golpes Ou você pode acessar o QR Code na tela Ou o link na descrição também Ou digitar www.cupompromocional.com Para você pegar o cupom de desconto Da Ferramentas Kennedy Coloca aqui ferramentas Ferramentas Para você nem escrever tudo Já aparece aqui Inclusive tem o Palácio das Ferramentas também Está com preço muito bom lá Acabei de olhar Vai aqui, clica Ferramentas Kennedy Vai clicar Lê isso aqui tudo Depois que você leu Talvez tenha mais cupons aqui Você vai clicar aqui em mostrar cupom Clicou em mostrar cupom Ele vai liberar um cupom de desconto Para você Então ele tem três etapas Primeiro ele libera o cupom Beleza? Que é bem legal Aí você vai clicar nesse botão vermelho Para aplicar o cupom Senão o cupom não funciona Ele vai direcionar você Para o site oficial Da Ferramentas Kennedy Que é o número dois Então ele te manda para a página Verificada Evitando que você caia em golpes Em fraudes E número três Ele te manda para uma página De cupons exclusivas Dentro do site Da Ferramentas Kennedy Cupons Ferramentas Kennedy Aqui tem outros cupons Você vai anotando Olha aqui Tem aquele cupom Que eu mostrei para vocês E quando você clica nesse botão vermelho Ele te direciona aqui Para outras páginas Com outros descontos Aí você lê as regras aqui Isso aqui sempre muda Vai ter outro cupom aqui Vai ter um montão de cupons Tem uns dez cupons Galera É só você arredar para baixo E pegando os cupons Beleza galera? Aproveita isso aí Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Os links estão na descrição No comentário fixado E eu vou deixar também o link Do Palácio das Ferramentas Para vocês aí embaixo Ok? Fui